Eu vejo que todo comediante sempre reclama da esposa, fala que ela é ciumenta, que ela briga com ele. E eu, graças a Deus, queria até falar isso pra vocês, que eu tenho muita sorte, porque a minha namorada, só pra vocês entenderem, ela é... como posso falar? Ela é aquela pessoa que... ela não se importa se eu sair, ela não tem ciúmes, eu posso fazer o que eu quiser, sair de madrugada, de noite, na barra... Ela não liga, de verdade. Eu acho que ela nem me ama, na verdade. Não, por que eu penso isso? Porque outro dia eu cheguei nela e falei assim, Amor, te amo, tá bom? Ela falou, tá bom, que coisa eu te aviso. Ela é meio grossa. Não, ela é grossa, ela é um pouco diferente das outras mulheres, porque, assim, eu queria casar, né? Aí eu falei assim, porque eu sou bem romântico. Ela falou assim, amor, eu tava pensando em casar. Ela falou, vai? Ela é realmente... não, às vezes eu acho que ela é tipo um robô, sabe? Não, é sério, porque assim, ó, outro dia... Ela não é igual às pessoas normais. Porque outro dia, ela foi numa doceria lá em Bauru, que ela é de Bauru. Ela foi numa doceria, ela falou assim, amor, eu fui lá e comi aquela taça que você queria, aquela bela adormecida, é o nome da taça, que é uma taça gourmet. Só pra vocês entenderem. É uma taça que por fora tem Nutella, por dentro, na parede, tem Nutella, aí no fundo da taça tem brigadeiro derretido, aí depois tem bis, aí depois uma bola de sorvete, depois brigadeiro derretido, depois bis branco, depois Nutella, aí depois mais uma bola de sorvete, aí em cima brigadeiro derretido, depois Kinder Bueno, mais bis, e essa é a taça bela adormecida. Que faz sentido, porque depois que você come, você pega uma diabetes e morre. Faz todo sentido. E a zinguela pediu essa taça, eu sempre fui louco pra comer essa taça, mas eu nunca comi. Só que aí, aí eu falei assim, porra, amor, que foda que você comeu, hein? Manda uma foto pra mim. Ela falou, eu não tirei. Eu falei, como assim, você não tirou? Qual que é o sentido de pedir essa taça, se você não tirou a foto? Não, não tem porquê. Não é pra comer. Eles tem até uma taça de isopor, que é só pra tirar foto. Não sei porquê que você pediu. Falei, amor, como que você não tirou a foto, amor? Ela falou, não, amor, que eu fui lá pra comer, não fui pra fazer um bulking. Ela é muito grossa. Não, ela é grossa demais. Aí, sabe o que é que ela faz? Ela faz um bagulho que me irrita tanto, que me irrita demais, que, na verdade, isso não é nem só ela que faz. É a maioria das mulheres que fazem isso. A maioria, a maioria. Quando a gente tá dormindo junto, sabe? Tá dormindo junto, porra, tá uma alegria dormindo junto. Aí, de madrugada, se nós homens resolvemos ir no banheiro, o que a gente faz? A gente tira a coberta devagarzinho, sai da cama devagarzinho, que é pra não acordar o demônio que tá do lado. Aí, a gente vai no banheiro, ó, devagarzinho, chega lá no banheiro, a gente levanta na privada devagarzinho, dá uma mijada na quininha, pra não pegar na água, que é pra não acordar o demônio que ficou no quarto. Porque aí começa a sentir o cheiro de enxofre e a gente não quer. Então, a gente vai, porra, devagarzinho. A gente nem dá descarga. A gente volta no quarto devagarzinho, de boa. A gente nem se cobre, que é pra não acordar. De, porra, é, a gente faz o máximo pra não acordar vocês. Agora, quando vocês resolvem ir no banheiro de madrugada, foda-se. Foda-se, não importa quem tá do sol. Vocês passam por cima da gente, acendem a luz do sol, é a nossa cara, essa porra. Vai no banheiro, dá 32 descargas, bate três vezes a tampa na privada. Você não sabe se tá mijando, se tá invocando a noite do banheiro naquela merda. Aí vocês voltam da porra do quarto, acendem a luz. Pera aqui, passa a ver onde tá a cama? Vamos do de cano, lugar pra porra. Aí vocês voltam, faz a gente de novo, acorda a gente, eu fico puto. Fala, puta aqui, pai, você é uma porra mesmo. Não, eu fui a puta do caralho. Ela falou, o que você falou, Caio? Falei, não, amor, eu falei que eu te amo. Ela falou, tá bom, minha coisa te aviso. Falei, não, amor, eu falei que eu te amo.